Olá, empresários! Quero convidá-los para uma parceria poderosa. Imagine sermos sócios na construção de uma nova Itaipu? Parece impossível, mas é totalmente viável. Como? O governo precisa fazer apenas duas coisas. Oferecer créditos a juros de mercado europeu ocidental para a instalação de energia solar nas empresas e permitir que micro e pequenas empresas vendam o excedente como microprodutoras de energia. Se 7 milhões das 21 milhões de micro e pequenas empresas do Brasil adotarem o sistema solar e venderem o excedente, juntos a gente resolve o problema de energia do nosso país. Pense nisso, podemos fazer muito!